Rapaziada, tá confirmado. Fallen jogará na Fúria. E a forma que descobrimos isso é um tanto quanto engraçada. Já já falamos sobre isso. Mas, infelizmente, pelo que tudo indica, FFF. F para Fer na Fúria. Fallen está confirmado na Fúria. E além do drop, que já foi divulgado que está fora do time, o safe também vai embora para dar lugar ao professor, visto que exercem a mesma função dentro do servidor. Mas e a quinta vaga? Fica com quem? Muitos esperavam pelo Fer. Mas essa vaga hoje é disputada por Cielo ou Cauês. Esse segundo nome, inclusive, muitos de vocês nem conhecem. Além disso, temos Phelps e Henrique na Imperial, Dropsafe no MBR e muitas outras novidades. Qual será a lineup de Fúria, Imperial, PEN, MBR, Fluxo e 00Nation para o segundo semestre de 2023? É exatamente isso que iremos descobrir hoje no nosso primeiro episódio de Mercado da Bala. Imagine só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, iremos solucionar esse quebra-cabeça do Mercado da Bala e chegar nas line-ups que formarão os times profissionais brasileiros de CSGO barra CS2 para o segundo semestre de 2023. Eu já quero começar aqui com algo que nos pegou de surpresa. A confirmação do Fallen na fúria veio de maneira inesperada. Isso porque a Fire League, que é a maior liga latina que temos hoje de CSGO, fez um comunicado oficial, que eu irei ler aqui no meu melhor portunhol possível. Comunicado oficial. Temos uma buena e uma mala notícia para a Darles. Empecemos por la segunda. Ou seja, tem uma boa e uma má notícia, eles vão começar pela segunda. É a má. É só essa que importa mesmo. Por sucessos totalmente adenos a nuestra organización. No será posible la visita de Gabriel Fallen Toledo com Imperial Sports devido às notícias que já são de conhecimento público. Ligadas ao Conjuncionado Mercado de Passes. Ou seja, o mercado de transferências. Resumindo, eles já tinham ali um agendamento e provavelmente já tinham divulgado algum evento com a Imperial e o Fallen. E eles fizeram um comunicado falando que não vai ter mais a presença do Fallen, que é a grande estrela do time, né? Por motivos que todo mundo já sabe. O Fallen não estará mais no Imperial. Estará na Fúria. Falando em Fúria, começaremos por eles. Art, Cacerato e Yuri serão mantidos na Line Up. Drop já foi confirmado que está fora. E Safe dará lugar ao Fallen. Logo, a pergunta que fica é... Há cerca de duas semanas, eu fiz uma enquete no meu Twitter perguntando para meus seguidores quem eles preferiam como quinto jogador. Fer, Vini, Cauês ou outro? Obviamente, a preferência por Fer prevaleceu em mais de 80% das respostas. Mas infelizmente, para a grande parte da torcida, isso dificilmente irá acontecer. Isso porque a Fúria cogita dois nomes. Chelo e Cauês. Primeiro, atual jogador da Imperial, com passagens por MBR, Luminós, T-Pen e outros times conhecidos. É um nome de peso com certa aprovação da torcida e que há mais de um ano joga junto do Fallen. Logo, os dois já possuem certo engrosamento. Lá, ele. Já o Cauês é o maior destaque do time Academy da Fúria. E pelo histórico do time, não seria surpresa nenhuma optarem por mais um jogador da base. Além disso, ontem o Cauês fez um tweet misterioso e recebeu uma resposta mais misteriosa ainda do Guerri, coach da Fúria. Mas e aí? Essas duas opções, qual que vocês preferem? Chelo ou Cauês? Eu prefiro o Polex. Na última semana, foi divulgado que Phelps, da Fluxo, estava negociando com o atual time de Coldzera. A Zero Zero Nation. Mas ontem foi confirmado pela própria Zero Zero que embora as negociações realmente tivessem acontecido, o Phelps desistiu da ideia e o motivo surpreendeu a todos nós. Phelps está negociando com a Imperial. Mas peraí, se o Fallen até então é o único confirmado que vai sair da Imperial, o Phelps não é um AWP. Logo, ele estaria entrando no lugar de Ken para substituir Ken. Possivelmente o Chelo, que como já disse, deve estar indo para a Fúria junto do verdadeiro. Mas pode ser também o Bolts. Descobrimos há uma semana que interessa a Ken. Mas se o Phelps não está vindo para a Imperial para substituir o Fallen, quem será o novo AWP da Imperial? O safe é uma opção, podendo inclusive ser envolvido em uma troca com a Imperial pelo Fallen. Ou então, o Henrique. Enriun. Sim, o Jacaré. Com apenas um clique, eu me torno este Jacaré baitola. Isso porque, ontem, o Henrique foi colocado no banco de reservas do MIBR. E no mesmo instante, o Bolts tweetou uma imagem de Luiz Soares, atacante uruguaio com a faixa de capitão. E foi no passado, no Immortals, jogando com Phelps e Henrique, que o Bolts foi IGL. Que, para quem não sabe, é a função de capitão de um time de CS. Além de que, o safe não vai para a Imperial, o safe vai para a MIBR. Isso me faz crer, então, que a Fúria terá um time composto por Archi, Cacerato, Yuri, Fallen e Cielo. Enquanto a Imperial terá Bolts, Vini, Jota, Henrique e Phelps. Já no MIBR, além da confirmação da saída do Henrique, sabemos também que o Turtle está fora da equipe. Logo, a tag lendária terá Insane, Exit, BRNzan, Drop. Sim, o Drop saiu da Fúria e já está indo direto para o MIBR. Isso porque o Tacitus, analista técnico do MIBR, publicou uma misteriosa foto, onde já descobriram ser o Drop, já com a calça do MIBR. Além dele, Safe caminha para contentar o time. Logo, o time do MIBR será Insane, Exit, BRNzan, Drop e Safe. Ótimo time do MIBR, na minha opinião. Falta desvendar Pain, Fluxo e 0-0. No Fluxo, sai Felpera e History. Um papagaio me disse que Zeve está a caminho da Org de Serol no Bru e Baquizeira. Irá se juntar o VSM, o de Lucãozi e... Especulam que o Hardzão dá Pain, que inclusive tem um ótimo relacionamento com VSM, Lucãozi e Zeve. Afinal, no passado, todos jogaram pela Detona. Logo, Fluxo caminha para ter VSM, Lucãozi, Udi, Zeve e Hardzão. Outro baita time. O problema começa no time da Pain, que no momento tem Biguzeira e Skulls. Nex já está fora. Hardzão e Zeve, como eu já disse, em direção a Fluxo. Quem entra no lugar? Lux, jogador que pertence a Fluxo, mas no momento está no banco de reservas. Cassim, que atualmente joga no time Academy da Pain e, provavelmente, o experiente e conhecido jogador Taco. Ou a volta de PKL. Por fim, o time da 00Nation praticamente manterá a line-up. A mudança será de apenas um jogador e, provavelmente, de Org. Goldzera, Dumal, Lato e NQZ se juntarão a um quinto jogador. Possivelmente o Nex, que está livre no mercado e fez um ótimo major pela Pain. Quebra-cabeça montado e os grandes times brasileiros de CS2 terão as seguintes line-ups. Na Fúria, Arte, Cacerato, Yuri, Fallen e Cello. Na Imperial, Boltz, Vini, Jota, Felps e Henrique. MiBR com Exit, Insane, BRNzan, Safe e Drop. Fluxo com VSM, Lucãozzi, Udi, Zeve e Hardzão. Na Pen, Biguzera, Skulls, Cassim, Lux e Taco. E a 00Nation com Codzera, Dumal, Lato, NQZ e Nex. Sendo algumas possíveis variações. Na Pen, ao invés de Taco, Boltz ou PKL. Cauês no lugar de Cello na Fúria. E PKL no lugar de Udi na Fluxo. Comentem aí o que vocês acharam dessas line-ups. E qual vocês acham que tem mais potencial no cenário internacional. Além disso, peço que se inscrevam no canal para se manter informados. E também para me ajudar a bater o meu de inscritos. Não falta pouco, mas também não falta muito. Um clique de vocês que faz toda a diferença pra mim. E é isso. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal para o Showroom 337. Fá. No. E aí E aí E aí E aí